O último capítulo do Antigo Testamento começa assim Pois eis que vem o dia e arde como fornalha E termina assim Para que eu não venha e fira a terra com maldição Os dois versos falam de juízo O juízo a uma nação que vivia em constante desobediência Mas uma nação a quem Deus queria salvar A afirmação de juízo é segura E os feitos do juízo são eternos Não ficará nem raiz nem ramo Mas não se assuste por favor Aqueles e aquelas que amam e temem a Deus Não precisam se preocupar Pois Cristo, o sol da justiça, trará salvação E isso provocará eterna alegria e eterna gratidão Qual deve ser a nossa postura diante de tudo isto? O profeta diz Lembrem Lembrem do que? Lembrem de ser obedientes Ser salvos pela graça Não nos isenta de uma vida de obediência Porque pessoas salvas vivem em obediência a Deus E porque a obediência humana Precede a benção divina Você pode pensar Eu sou rebelde por natureza Será que tenho chance diante de Deus? Se você se aproximar de Deus Ele fará uma grande transformação em sua vida De tal forma que produzirá em você O verdadeiro arrependimento Como diz o verso 6 Converterá o seu coração A Deus Amigo, amiga Terminamos o Antigo Testamento Terminamos com esta mensagem de esperança E de certeza Deus pode agir em nossa vida Deus pode produzir em nós A transformação que queremos E que precisamos Desde julho de 2015 Estamos estudando o Antigo Testamento Chegou o momento agora de começar O Novo Testamento E faremos isso amanhã Com o livro de Mateus Que Deus abençoe você No desejo de ler a Bíblia E no desejo de fazer A vontade do Pai Celestial Um grande abraço E no desejo de ler a Bíblia E aí Amém.